De branco o Grêmio, de azul o Cruzeiro. Ah, isso aí é um protesto que os jogadores estão fazendo, o jogo já começou. É um protesto que eles estão fazendo de novo contra a lei geral do esporte. Esse protesto é na intenção de que o presidente Lula não sancione a lei. O Senado aprovou em maio, a Câmara alterou o projeto que volta para o Senado. E eles estão, o Reinaldo se posiciona lá à frente, Reinaldo meteu uma boa bola para o Bitello. Ele tocou para o Cuiabamba, chegou em condição de finalizar e acerta a trave do Rafael. Já tocou no Wesley, ele vai para o lance individual, é habilidoso, vai para o fundo, consegue o cruzamento. Sobrou para o Henrique Dourado. O Bruno Alves tira, os cruzeirenses pegam gol. O Bandeira não deu. Essa é a jogada do Dourado. Por esse ângulo aí, o Bruno Alves salva antes da bola passar totalmente. Pela linha de gol. Sim, não entrou toda não. Agora, grande jogada individual do Wesley, né? Ganhando a primeira na ponta direita. Hoje o Cruzeiro tenta ter velocidade pelos dois lados do campo. Quem precisa e ganha um peso muito grande é o Vital. Porque o Vital passa a ser o jogador do controle, da bola no pé. Até porque o Wallison é mais... Pode ser muito perigosa, aquela bola que pode bater ali na entrada da pequena área. Ele jogou exatamente para aquele setor. O desvio foi feito. Chegou no lance o Marlon, jogou o penalti. Um pouquinho adiante. A cobrança do Reinaldo foi... Qualquer nota, mas ele vai ter uma alta oportunidade. Primeira Copa do Brasil. Depois... Ih, bobeou a saída de bola do time do Cruzeiro. Luiz Soares roubou. Castanho vai tentar recuperar. Olha a chance do Vilhaçante! Gol do Grêmio! Foi para apertar a saída uma das raras vezes que o time do Grêmio ficou no campo de ataque. Bobeou o Lucas. Passe errado. Não chegou no Castanho, chegou no Soares. Que rolou macia para o Vilhaçante. Nem pensou em outra coisa. Bateu de primeira. Tirou do Rafael. Bola para o fundo do gol! Gol de Vilhaçante. Camisa 20. Gol do Grêmio no Mineirão. Abre o placar. O campo do Cruzeiro está muito estressado. A arbitragem já chamou a atenção aqui. Porque a todo momento se levantam e reclamam bastante. Olha aí o time do Grêmio chegando. Luiz Soares botou na frente. Leandro Castanho. Foi campeão da Libertadores pelo Corinthians. Carreira longa. Jogou na Roma. Já se aposentou. E está aí o Luciano mantendo o nome Castanho. Então cobrança mais aberta. Buscou o Bruno Alves. Conseguiu fazer o corte. O Felipe pegou. O rebate chutou para fora. O Matheus agora está caindo um pouquinho mais para a esquerda. Nem sei se é o lugar. Recebe na meia esquerda. Vamos ver se ele vem para fora ou vai por dentro. Foi por dentro. Dá até espaço para bater no gol. É isso. Vem a cobrança de escanteio para o time do Cruzeiro. 42 minutos. Bateu o Marlon. Bola fechada. E o Gabriel não quis saber de correr risco não. Vai para a cobrança de mais um escanteio. O Marlon. No primeiro ele deu trabalho para o goleiro Gabriel Grando. Essa vem fechada também. E outra vez obriga o goleiro a se esforçar e dar um tapa para o escanteio de novo. Deve ter pensado. Pelo menos eu vou mudar de lado. Para com esse canhotinho aí. Fica jogando essas bolas venenosas. Vem outra. Ficou bom o duelo. Agora. No Vital. O Alisson. Bom lança em cima. Da marcação do Carvalho. Fez o passe. O passe foi forte demais. Gilberto. Acho que o Gilberto está falando. Pô já que linguístico. Para o Matheus. Entrou para tentar o drible. Ele não conseguiu trazer para o pé direito para bater. E nem fazer o passe. O Gabriel chegou e fez o corte do goleiro. Aí o Cuiabano. Dribble do Alisson. Limpou dois. Fez a abertura para o Marlon. Cruzamento para a área. Afasta o Reinaldo. Fechando na zaga do Grêmio. Bitello não conseguiu ficar com a sobra. Bruno Rodrigues também não deu o primeiro passe. Ela bateu no Vilha Sante. Sobrou para o Marlon. Cruzamento. Passou a bola. São dois jogadores lá dentro da grande área. Um deles é o Bruno que fechou e não conseguiu a cabeçada. É hora de promoção. O Suárez pelo meio. Cuiabano segurou. Suárez pediu. Cuiabano não deu. Vai levar uma bronca. Gigante o Cuiabano. Mas ele está brigando pela bola. Vê se corrige. Se o seu Suárez não dá bronca nele. Era só rolar a bola no Suárez. Bruno Wesley. Cruzamento de primeira. Arrumou o Bruno. Deu chapéu. E bateu para fora. Aí mostrou a habilidade. Houve desvindido. É. A bola bateu mesmo. O time do Grêmio tenta sair. O Cruzeiro pressiona. Se faz. A frente para o Carvalho. Ele próprio. Suárez está pedindo a bola. Olhou. Pensou. Bateu mal nela para fazer o passe. Bateu mal. Passe. Vai chance do gol. Bitello. Gol. Bitello. Gol do Grêmio. Foi na força. Na vontade. No tranco. No barranco. Na trombada. Na insistência. Cuiabano. E o Bitello acompanhou. Confiou. Para só dar uma escorada. E mandar a bola para o fundo do gol. Jogadores do Cruzeiro reclamam que neste lance. O Cuiabano deslocou com falta o Wesley. Foram todos imediatamente para cima do Flávio Rodrigues de Souza. Ele, árbitro. Apontou o meio. Agora, claro. Terá a avaliação da Daiane Muniz. A árbitra do vídeo. Para ver se ele vai confirmar ou não o gol. O gol. O gol foi do Bitello. Para mim foi falta. Vamos ver se a arbitragem de vídeo vai entender dessa forma também. Para mim tem um empurrão bem claro nas costas. Ele vai ver. É, eu acho que ele vai dar falta. É, no primeiro lance teve uma trancada do Wesley que ele vai considerar jogador normal. Agora eu acho que ele vai dar falta. É, anulou o gol. Flávio Rodrigues de Souza não viu no campo. A Daiane Muniz. Ah, essa disputa foi na boa. Agora aqui, ó. É porque isso tira o jogador do lance. Você desequilibra e desloca completamente o adversário de qualquer disputa pela bola. Eu ainda acho que teve um toquinho embaixo também. Mas tem os dois lados. E na velocidade, ó. Esse lance aí é definitivo. O Bria vai entender que houve a falta mesmo, né? E acho que não dá mais para o Cuiabano. Pelo jeito ali o Galdino está indo para o jogo. Acho que duas no Grêmio. João Pedro fala. Vamos para as mudanças aqui do Grêmio. Então está entrando agora o camisa 18, João Pedro, para a saída do Fábio. E também saiu o 54, Cuiabano, para a entrada do camisa 13, o Galdino, como você falou anteriormente. O gol pega firme, pega sem muita dificuldade do Fábio. Chega o Willian. Vai fazer um chute direto para o gol. Cabeça firme ali do Kahneman. Armou o cruzamento, não bateu bem na bola. Ainda assim, chegou para o Bruno, para o Neto Moura, batendo o gol depois da bola ajeitada pelo Henrique. Digo assim, ela saiu numa altura baixa até, mas o Henrique conseguiu ajeitar para o Neto Moura. Chega aqui no Igor Formiga. Lá dentro o Henrique girou, foi travado pelo Kahneman. E ainda chega a ajuda do Vilhaçante para afastar o perigo. Olha o Marlon, jogou, boa bola para o Gilberto, bateu para o gol, pega o goleiro. No rebote de novo o grande. Atrapalhou a ação do Marlon. Ficou gigantesco. Boa jogada do Marlon, o Gilberto olhou, viu a posição. Ele pega, olha como ele vai. Chega ele, chega o Kahneman. Nessa hora é entrega total. Não tem cansaço, não tem tamanho. Se joga na bola. Como se jogou o Marlon. Para tentar pegar o rebote. Ou seja, se arruma aí que tem jogo, tem jogo. Você sabia que também pode assinar o Premiere via Prime Video e acompanhar todos os jogos do seu time.